São fenômenos que têm vários motivos. Eu vou começar pelo básico. É alguém que tem as suas capacidades, não percebe que tem essa energia, que movimenta e passa por situações emocionais difíceis. Então, automaticamente, as emoções aceleram e junto vem aquela paranormalidade, aquela energia que cria esses fenômenos. Também tem os fenômenos que os espíritos fazem, que movimentam algo para chamar a atenção. Ou eu estou aqui, eu estou precisando de algo, ou preciso dar um recado. E também tem esses que muitas vezes nós chamamos que precisam de um exorcismo. É que a pessoa, mesmo sendo criança, tem a sua capacidade a flor da pele, está atravessando momentos muito de frustrações que os pais ou os terapeutas não observaram. ela abre para a sua genética seus ancestrais e há uma identificação com algum ancestral que realimenta aquela história. Então, cria o exorcismo. Precisamos saber distinguir. O distinguir, ele não parte muito só do conhecimento, parte muito do conhecimento e da percepção de entrar, de sentir, de captar o sobrenatural que está sendo vivenciado naquele momento. Rosa, e existe uma fórmula, uma regra para investigar, para resolver esse problema? Claro que não. Formas e regras são criadas por racionais que estudaram outras situações e concluem em cima de algo que está acontecendo. Então, pode estar parâmetros, mas precisamos sentir e vivenciar aquele momento para que possamos completar e ajudar o processo a ser organizado. não existe regra, não existe... Tudo o que existe são conhecimentos, traduções, que nos dão até um parâmetro. Mas o importante é você vivenciar e sentir. Porque, caso contrário, são essas leituras que se vê rotuladas, com preconceitos, sem respeito. Eu parto sempre do princípio. Precisa ser vivenciado. Cada pessoa tem as suas capacidades. E quem se propõe nisso, automaticamente precisa saber lidar com a sua capacidade para captar o que está acontecendo naquele momento. Eu vou dar um exemplo. Já cansei de ir a lugares, de ser chamada, ou as pessoas estão possuídas, são outros casos, gente que no fundo se percebeu que era catarse emocionais. Que eram frustrações da pessoa que soltou o seu inconsciente e muitas vezes quem foi ajudar tinha conhecimento, tinha uma tradução, mas não tinha acessibilidade para perceber que era uma catarse emocional. Inscreva-se no canal do Caça Fantasma Brasil e receba os avisos das nossas próximas investigações. Caça Fantasma Brasil Respeito ao sobrenatural Sem julgar nem afrontar Aquela